É desta sala, na sede da Defesa Civil de Macaé, que os agentes do órgão analisam as condições climáticas. O painel de controle concentra todas as informações do Centro de Monitoramento e Operações. Nesta tela, o operador tem dados sobre as estações meteorológicas instaladas nas escolas do município. Temperatura, umidade relativa do ar, volume de chuva, rajadas de vento e pressão atmosférica. Tudo é analisado através do sistema em tempo real. Ter comunidades preparadas, sistema de monitoramento, ele faz com que a população tenha menos perdas materiais, econômicas. Faz com que também a cidade possa trabalhar políticas públicas a longo prazo, através de séries históricas que essas estações vão entregar. E isso faz com que se faça um contexto, um ambiente adaptado, resiliente e seguro. Com a Central, o protocolo de alerta e alarme do município vai ser aprimorado. A partir do CMO, passa a ser possível antecipar ações da Defesa Civil em casos de possíveis desastres naturais. O objetivo principal é emitir alguns alertas, que vão ter um sistema de cores e a população vai fazer uma leitura mais facilitada desse sistema de cores e de maneira localizada. Não vai ser alerta para locais específicos da cidade. A gente vai conseguir conversar com cada região de maneira diferente, ou melhor, focada na sua realidade local. As equipes, direcionadas ao centro, passaram por capacitação. O curso Meteorologia na Defesa Civil foi criado exclusivamente para atuação em centros como este. Na primeira semana de atuação do Centro de Monitoramento e Operações, oito estações meteorológicas, como esta estrutura aqui, já foram instaladas. A expectativa, segundo a Defesa Civil, é que até novembro deste ano, todas as 31 estejam em funcionamento. Os pontos de interesse foram selecionados de forma estratégica em áreas de risco e locais de sombra, que ainda não possuíam algum tipo de monitoramento. Na cidade, a bacia do canal da Linha Vermelha, comunidades, ribeirinhas, as margens do Rio Macaé e a região serrana do município, são as áreas de maior preocupação. Para a gente trabalhar cidades, comunidades mais adaptadas, sistema de monitoramento, fortalecimento de governança local, tudo investir, não só na resposta, mas investir de maneira antecipada, para que a gente tenha situações de sistemas e pessoas menos expostas através de políticas voltadas para coisas que acontecem, para os impactos que acontecem antes de se tornar um desastre efetivo.